O Piauí tem registrado altas temperaturas e baixa umidade do ar nas últimas semanas. Na reportagem de Nathanael Souza, vamos mostrar o que se deve fazer em casa para reduzir esses efeitos do BR-OBRO. Quando o assunto é lidar com o efeito das altas temperaturas e da baixa umidade, cada um tem a sua receita. Molhar as toalhas, manter sempre uma bacia, já que não pode usar o ar condicionado direto. É só ficar na frente do ventilador, tomando suco gelado, sorvete e usando um umidificador de ar. A semana já começou com recorde de temperatura no ano de 2020 e Teresina superando a marca dos 40 graus. A capital do Piauí também passou a registrar baixos índices de umidade do ar, em alguns momentos beirando a marca preocupante de 20%. De acordo com o monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia. E é nesse cenário de altas temperaturas e baixa umidade do ar que podem surgir diversas doenças, causando ainda mais transtorno para quem vivencia o tão popular, mas nem tão querido, BR-OBRO. Fica um ar realmente muito seco, a gente respira esse ar seco e esse ar seco passa pelo nosso sistema respiratório. Então a pessoa pode ter queixa de ressecamento na garganta, no nariz, pode ser desconfortável respirar, pode ter pequenos sangramentos do nariz ou na garganta. Ar condicionado, ventilador e umidificadores de ar são equipamentos essenciais, mas que também precisam ser utilizados da maneira correta. O ar condicionado faz é piorar o problema. Não deve colocar o ar condicionado voltar diretamente para o rosto, nem deve colocar o ar muito frio. Coloca na temperatura intermediária, que ameniza o clima, mas não coloca tão frio. Também não é para colocar o ventilador voltar diretamente para o rosto, não. O que pode amenizar o problema e melhorar é o uso de umidificadores de ar. E para os próximos dias, a previsão não promete mudar muito. Enquanto isso, é importante aprender a lidar com as altas temperaturas e os baixos índices de umidade do ar.